Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? O Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago um vídeo aqui de um alerta. Certo? Até a respeito aí do vídeo que eu postei no final da semana passada, né? Que a Sony estaria dando Playstation Plus Deluxe, exatamente 12 meses de forma gratuita pra alguns usuários selecionados. De cara no vídeo até falei, inclusive, que a Sony nunca tinha feito isso. Ela já fez isso no passado, alguns meses atrás, de dar assim a plus nesses novos planos pra alguns usuários pra incentivar a galera a experimentar e ver de qual é que é e virar um assinante depois, né? Desses novos planos, tá? A Sony já deu um, dois, três meses. Agora, 12 meses? Foi bem estranho. Eu até mandei a galera entrar no console e verificar se tinha recebido e tudo mais. Mas puxando mais a fundo, hoje eu trago pra vocês aqui a atualização sobre isso, certo? E como realmente é e toda a verdade sobre isso. Inclusive pra vocês tomarem cuidado. Tomarem cuidado. A Sony tava dando, logo falando? E está? Sim. Ela está. Não é mentira. Só que não é bem daquele jeito lá. Explicando pra vocês de forma corretamente e até como cuidado pra vocês não acabarem entrando numa bocada. Exatamente. Porque o vídeo eu trouxe como informação ali de imediato. Antes de começar o vídeo e explicar tudo pra vocês entenderem, clica embaixo no gostei. Ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo. Ativa todas as notificações. Se não, o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando vocês que as promos lá no site. Primeiro, liga aqui embaixo na descrição. Vocês acessam todos esses games. Vocês podem pausar pra ver com calma com esses valores. Todos vitalícios, tá? Os melhores jogos. Inclusive a Flix, né? Que é a melhor assinatura aí de disparar. 280 agora um ano. Só hoje também, dia 28. Só mais hoje. Corre. 280 ano e 196 meses. Pra você jogar pelo período vários games. Você pode estar escolhendo. Tem praticamente todos os jogos existentes. Então é uma variedade gigante. Então confere lá. Primeiro link embaixo. Segundo no WhatsApp. Pra tirar a sua dúvida lá. Tá certo? Vou lá então por parte, né? Semana passada, pra quem viu o vídeo. Tá ligado? Pra quem não tá, eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. No final da semana passada. Um gringo. O Cronos. Que sempre traz informação aqui pra... Informação de tudo. Informação de coisa gratuita e tudo. Ele informou que... Alguns usuários estariam recebendo 12 meses. Exatamente. De PS Plus. Gratuito. Até na própria imagem mostra. No canto esquerdo. Lá em cima. Grande. Escrito. 12 meses Plus Premium. Na gringa, né? E começa lá e é espalhado pro mundo todo. E realmente, quando a Sony dá uma oferta no país, ela dá em todos os lugares pra alguns usuários sortidos, tá? Então não é todos que recebem. Então tá ali. 12 meses. Plus grátis. Então é o que teve da informação. A Sony realmente deu isso aí? Ih, está dando? É fake isso daí? É verdade? Cara, a Sony realmente deu presente da Plus gratuito pra galera. Pra alguns selecionados. Mas não é 12 meses. Simplesmente. Ela mesmo colocou a informação de uma forma que muita gente até acaba aceitando o termo. E nessa de aceitar, cai uma bocada. Entendeu? Então tome muito cuidado. Preste muita atenção. Um usuário aqui do Brasil, que informou através de uma print, que ele recebeu. Que na verdade é um upgrade da Plus Essencial, que é a Plus Normal, para Deluxe. Essa é a realidade, tá? Só pra vocês entenderem aí. Ah, mas como funciona? Tipo, você é um assinante da Plus Essencial, a Plus Normal, a básica, de 200 contra o ano. Tá pra acabar. Falta 10, 15, 20 dias pra acabar, por exemplo. O que a Sony tá fazendo? Ela tá enviando essa oferta. Pra quem tá na Essencial, vendo que tá acabando o plano pra migrar pra Deluxe. E como forma de incentiva, a Sony tá fazendo o que? Ela tá dando a Deluxe. Realmente ela tá dando mesmo. Um mês. Ela tá dando. Gratuito. Então não é mentira. Certo? O upgrade. Só que aí que tá. O upgrade, basicamente, é um mês. Certo? Tem esse usuário que recebeu no dia 23. Certo? E em um mês, você aceitando essa Deluxe aí, você tá na Essencial. Aí você pensa, pô, tô na Essencial, a Sony tá me dando o Deluxe na faixa, eu vou aceitar. Quem recebe isso aí, quem recebeu, tá aceitando. Então aí que tá. Se você receber, pra você aceitar, aceite. Beleza. Mas saiba de uma coisa. É muito importante. Nessa de você aceitar isso daí, olha só. Presta atenção. Tô explicando pra vocês saberem. Você tá atualizando o seu plano pra Deluxe. Essa semana ela te deu um mês. Só que aí depois desse um mês, ou seja, no dia 23 do 3, que era no mês de março, o cara vai tá entrando de forma automaticamente no novo plano da Deluxe e vai tá pagando os 390 pila no ano. Então o usuário nem tava querendo. Ele pegou um mês, a Sony realmente deu. Mas aí ele aceitou o termo e automaticamente tem a renovação automática automaticamente ativada. Só de você aceitar esse termo. Então tomem cuidado nisso. Porque a partir desse momento que você recebeu, sua plus acabou. Em vez dela atualizar pra Essencial que é a que você tinha, ela tá na Deluxe. E depois de um mês desse gratuito, ela vai ser cobrada no seu fundo na carteira da Playstation ou sua forma de pagamento que tá lá e vai ser atualizado automaticamente e já era. Então é isso que eu tô querendo dizer. Posso pegar? Se aparecer? Pega. Mas o que você faz? Não tem interesse de continuar? Depois desse um mês que a Sony tá dando de upgrade? Vai e desativa a renovação automática. Configuração e desativa a renovação automática. Aí você vai ficar com os um meses que a Sony te deu, certo? Da Deluxe e depois se você não quiser não vai renovar. Agora se você aceitar isso daí e não fazer isso, aí você vai cair na bocada se você não tiver interesse. Porque vai puxar lá do seu crédito 390 pila, tá bom? Cuidado nessa questão. Então sobre isso daí, a Sony tá dando presente? Tá dando upgrade sim. É essa a verdade, tá? Não é fake. Mas que vocês saibam disso, beleza? Só informando vocês mesmo e comenta aqui se você recebeu. Se não recebeu, pode receber se você tiver na Essence e tiver pra acabar. Aqui normalmente eu acho que é pra quem tá quase acabando. Tá com a Essence faltando 10 skins de aço e não tá enviando isso daí. Então é pra essas pessoas. Então dá uma verificada. Comenta aqui embaixo, quero saber. Galerinha, vamos de notícia agora. Atomic Hearts, novo jogo lançado. Inclusive eu tô querendo pegar um prêmio hoje. Tô afim de jogar esse jogo aí. Até que me chamou atenção, viu? Supera a Robert's Legacy. Exato. Outro jogaço que lançou recentemente também. Que tá bombando, né mano? Registrou recentemente 12 milhões de cópias aí em poucos dias. O Hogwarts Legacy, o jogaço aí do universo de Harry Potter. E agora Atomic Hearts é o novo da vez. Mas no caso ele se torna o maior lançamento no Xbox. Ele supera o Hogwarts Legacy no Xbox. Esse ano até o momento. Vamos lá pra gente entender a informação. Isso de acordo com os dados coletados pelo Tree Archive Emmets. Exato. De acordo com as novas informações compartilhadas pelo esse portal, Atomic Hearts se tornou o maior lançamento de Xbox em 2023 até o momento. E isso em apenas a sua primeira semana. Primeira semana. De lançamento do Atomic Hearts. Conseguiu até mesmo superar os títulos recentes como Robert's Legacy, Wi-Fi Rust e GoldenEye 007. Entre outros. Ele tá no topo no Xbox do jogo mais comprado e jogado. Nos Xbox One e Series SX. Certo? Sabe por quê? Sabe por quê? Quer saber o porquê? Atomic Hearts tá disponível no Game Pass. Exato. Ele tá no Game Pass. Hoje no Xbox a gente pode se dizer que 70% ou 80% de usuários de Xbox tem no Game Pass. Então o cara tem Game Pass, cara. O jogo de lançamento tá lá. Então todo mundo pega. Então assim, vai bombar. Certo? E o jogo em si ele tá interessante. Tá? Então tudo explica isso daí. Tudo explica. Ó. Nos primeiros 7 dias de lançamento, 120 mil pessoas jogaram o jogo. Há cerca de 20 mil a mais do que o Hogwarts Legacy conseguiu na sua primeira semana. GoldenEye 007 e Wi-Fi Rush atraíram 70 mil pessoas no mesmo período de tempo. Então o Atomic Hearts foi bem mais nos Xbox. Mas é por causa que ele tá no Game Pass. Certo? Enfim. Atualizado pra vocês. E outra informação sobre o mais novo jogo de luta também muito aguardado. Que é o novo Tekken. Tekken 8. Novo trailer. Destaca a Game Pass com o Jim Kazama. Que é esse que vocês já vão acompanhar de fundo aqui ao mesmo tempo. Protagonista da série aparece todo bonitão. E misturando habilidades conhecidas e novas inclusive. Jim Kazama é esse personagem. E estreia o mais novo trailer de gameplay do Tekken 8. Um dos principais protagonistas da série desde que foi inserido em Tekken 3. Lá no Playstation 1. O lutador está de volta a exibir todos os principais atributos dessa nova geração. Da aclamada game de luta. Que é o Tekken. Assim como vem acontecendo com todos os personagens. Jim parece mesclar novas habilidades e combos com alguns dos skills. Que fizeram uma lenda dos games de luta. Nesse vídeo que vocês vêem. Destaca a marreta de Kazuya. No cenário que lembra o Times Square. Em Nova York e tudo mais. Tudo nessas cenas de gameplay desse vídeo divulgado aí. Pela Konami. Exatamente. Certo? Pela Bandai Namco. Falando bosta aqui. Konami, cara. Você é louco? Falando pro outro todo errado. Enfim. Jogo aguardado. Tekkenzão na área. Vai ser lançado. É... A gente não sabe ainda. Não tem a janela de lançamento exata. Mas tá confirmado. Pro PlayStation 6, Xbox Series S, X e PC. Certo? Enfim. Pode ser lançado no final desse ano. É o que a gente tem de informação. Mas a gente não sabe exatamente o mês e o dia. Tá bom? Enfim. Só atualizando vocês mesmo. E o vídeo foi esse. Transzendo as informações. Valeu a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Falou galera. E fui! Tchau. Tchau.